Puxa tanto E é tão fácil me perder Custa tanto confiar Tão fácil perguntar porquê Algo aconteceu em mim Embora eu não quis ir Me inclino tanto pra quem eu quero ser Não me importo quanto eu diga não Enquanto os muros eu leve ao chão A pior batalha é sempre pra mim Preciso todo dia Me lembrar de quem eu sou Preciso todo dia Morrer pra quem de fato eu não sou Preciso todo dia Acreditar em quem tu dizes que eu não sou E eu preciso todo dia O dia renascer pro teu amor Eu não queria ser assim É que eu não sei ser mais do meu Mas desse jeito que eu sou Tua graça me faz ver Além Além do que eu posso ser Do que o povo imedio posso fazer E penso que a beleza disso é Que quando alguém olhar pra mim E ver algo belo faz saber Que somente a tua presença me aliviar Que somente a tua presença me aliviar Talvez não tenha Mas de quem eu não sou Eu não posso O dia renascer Preciso do O dia renascer Preciso do O dia renascer Pelo amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh boy I really liked it Grazie